E aí galerinha, pronto é a ladeira aí, a outra câmera descarregou né, antes da hora, aí tô com a câmera aqui do celular mesmo, é, montaninha aí, essas pedras vão ficar aí porque eu tô sem tempo, é onze e meia, tô indo embora agora, quando almoço eu volto, aí só, não tem como eu for a saída d'água, ele não quer que faça a saída d'água nem pra cá, nem pra cá, pra cá também não dá que é alto, ó pra direita, aí no caso seria só pra esquerda, mas aqui não posso, porque tem uma casa lá né, então vai ficar na base do quebra-mola, vai descer pelos cantos, o quebra-mola ela vira direita, aí sai, tem uma saída d'água lá, então é isso aí galera, vou finalizar o vídeo, um abraço a todos aí, Peço pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like, é, compartilhe com os amigos aí que gostam, a gente sempre vai buscando postar todo dia um vídeo aí, então um abraço a todos aí galera, e fiquem com Deus, valeu, até o próximo